Fala aí pessoal, aqui fala o Rodrigo e vamos para Internacional em São Paulo. É a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos com o Colorado Internacional, que está na 14ª colocação com 26 pontos. Liga-se aí o sinal de alerta, apenas 5 pontos em relação à zona de rebaixamento. Não vence algumas partidas, encarando o São Paulo, que está na 11ª colocação com 28. Então é um confronto direto. São Paulo focado aí na final da Copa do Brasil. Internacional focado na semifinal da Libertadores. E tem Campeonato Brasileiro. Lembrando que hoje, além desta partida, também teremos por aqui Flamengo e Atlético Paranaense. É isso aí pessoal, e o Internacional já saiu jogando. Vamos lá, bala rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo e o 18. Bora para esse jogaço. É o Internacional que vem para cima. Precisando do resultado. Teve um confronto curioso nas eliminatórias, né? Jogou Equador e Uruguai. E o Roche pegou um pênalti do Ender Valência. Mas no final, acabou dando o Equador aí no confronto. Balinha escapada. Recupera bem para mim o São Paulo. Baliton Rato. Acapada no Franco. Pressiona em cima a equipe do Internacional. Caiu o Paulista. Devolveu na zaga. Tenta descer a equipe de São Paulo. Nestor. Segurou, protegeu. Devolveu na esquerda. Vem trabalhando aqui com o Rodriguinho. É início de partida. Por enquanto, 0x0. Sobe fim para o Alicaleri. Bela bola com a Lampatric. E o Internacional vem avançando. De pena lançou na frente. E vem escapar. A Lampatric segurou. Protegeu. Tocou. Lindo lance. Limpou de pena. Tentou a jogada. Recupera bem para ali o São Paulo. Vem o Galopo. Deu o passe. Pressionou bem para ali. Wanderson. Segurou. Protegeu. Tocou para a Eden. Valência. O chute para o gol. Rafael. Muito bem o goleirão do São Paulo. Está jogando aqui pela esquerda. 25 minutos. Por enquanto, 0x0. São Paulo que vem em busca do primeiro gol. São Paulo que neste domingo tem a grande decisão. da Copa do Brasil. Entre Flamengo e São Paulo. Aí teremos mais um final de semana. Com o jogo de volta no Morumbi dia 24. E aí a partir do dia 27 de setembro. Teremos as semifinais da Libertadores. Entre Internacional e Fluminense. Jogaço, hein? Olha o Nestor. Segurou. Limpou. Recupera bem para ali. Arangues. E tem a movimentação dos companheiros. Ener Valência. Ajeitou para a DP. Na bola aberta da esquerda para Renê. Renê tem a movimentação ali pela meia. Vamos ver que ele é pronta. Tentou o passe. Recupera bem para ali. A equipe do São Paulo. Rafael. Faz a ligação direta. Sobe firme para ali. Moledo. Ganhou. Sobrou. E o São Paulo tenta escapar ali com o Caleri. Então chega bem na cobertura. Para Moledo. Ganhou essa troca de passes. Arangues. Segurou. Tocou na frente. Lindo o lance. Vener Valência pedindo. Ele vai pressionar para ali as águas do São Paulo. Alan Franco. Tocou na meia. É o tricolor de pé em pé. Jogando lá pela direita com o Rafinha. Ramos Rodrigues. Achou. Passe na meia. Wellington Rato. Tocou. Bela bola. Pode ser o último lance desse primeiro tempo. Rodriguinho. O garoto vem avançando. Deixou o primeiro para trás. E escapou aqui pela esquerda. Pode pintar o cruzamento. Corta a zaga do Inter. Vamos poder mentir por ali. Em arbitragem a ponta final. De primeiro tempo. Por enquanto. Internacional zero. São Paulo. Também zero. Vener Valência pessoal. E o São Paulo. Já saiu jogando. Vamos lá. Bola rolando. Início de segundo tempo. É o São Paulo que vem para cima. Vem em busca do resultado. São Paulo também não vence no Brasileirão com jogos. Aí a pressão nessa saída de bola. René. Segurou. Protegeu. Toca ali para a Moledo. Vem procurando espaço para a equipe do Internacional. Adiantou na frente para o Lampotrick. Sempre ele. Armando o time. Devolve atrás. Aí a ligação direta. Vamos ver quem ganha. Rafinha. Dividiu ali com o René. Rames Rodrigues. Estava no lance. Melhor para a equipe da casa. Pessoal. Essa rodada do Brasileirão. Começa hoje na quarta. E vai até sábado. Daqui a pouco eu trago todos os jogos. Dessa 23ª rodada aqui para vocês. Arangues. Colcou para a René. Jogada aqui pela esquerda. O passe na meia para a Depena. Vamos ver. Chega firme por ali. Wellington Rato. Ganhou na boa. Achou o Caleri pela meia. Perfeito Vitão. Recupera na sequência. Tenta descer. Segurou. Limpou. Olha o chute. Segura Rafael. Muito bem. O goleirão de São Paulo. E sai jogando rapidinho ali pela esquerda. Já aciona Rodriguinho. Rodriguinho tem a movimentação do time no comando de ataque. De primeira para o Wellington Rato. Ele escapou do primeiro. Tentou escapar do segundo. Mais uma vez. A ótima cobertura do Vitão. Quase intercepta por ali. Rames Rodrigues. Gabriel. Segurou. Devolveu lá na outra ponta para Alan Patrick. Patrick segurou. Achou a enervalência. Pressiona em cima da zaga do São Paulo. Olha o chute. O bate rebate. Recupera para ali o tricolor. Wellington Rato ajeitou para Nestor. Bela bola na esquerda. Caiu o Paulista. Tenta descer a equipe do São Paulo na movimentação. Rodriguinho achou o Wellington Rato. O Wellington Rato pediu falta. Segue o jogo. O Caleri tentou encarar. Opa! E falta. Falta marcada. Será que é uma falta boa? Ou é uma falta meio distante? Vamos ver quem vem na cobrança. A falta é meio distante. Mas dá para arriscar. Vem Rames Rodrigues. Quem sabe para fazer o primeiro gol com a camisa do São Paulo. Rames Rodrigues bateu para o gol. E essa bola subiu. Bernas, tiro de meta. Aí o goleirão rochê. Sai jogando curtinho. Arangues. Domina. Sai jogando aqui pela meia. Wanderson. Acelera a equipe do Internacional. Enervalência. Chega firme para ali o São Paulo. E a arbitragem aponta falta. É o Internacional em busca. Dessa vitória aí no Brasileiro. Que não vem há um bom tempo. Como a gente comentou no início da partida. O Internacional está apenas cinco. Pontos na zona de baixamento. E olha o Caio Paulista acelerando lá pela lateral. Tem opção pela meia. Pode ser um grande lance. E veio o cruzamento. Tira a zaga do Internacional. E é escanteio. Escanteio aqui pela direita. Pintou a bola lá dentro. Vamos ver quem sobe. As mãos do goleirão rochê. Rochê aqui tranquilamente sai jogando. Domina Wanderson. Pressiona para ali a equipe do São Paulo. Deu certo. Essa bola chegou no Caleri. Caleri tentou o giro. E tão perfeito. Mas corta a mão ali na sequência. Insiste o tricolor. Chegou no Rames Rodrigues. Opa. Está marcado. Impedimento. Não escapa nada da arbitragem. Impedimento marcado. Vem rochê na cobrança. Ele lança lá na frente. E a arbitragem aponta. Final de partida. Internacional 0. São Paulo também 0. Mais um empate para os dois times. Para o Internacional foi o nono empate. E para o São Paulo o oitavo. É isso aí pessoal. Lembrando que a rodada começou nesta quarta. Vai até sábado. Com os seguintes jogos. Além de Internacional em São Paulo. Você também acompanha. Flamengo e Atlético Paranaense. Santos e Cruzeiro. Fortaleza e Corinthians. Coritiba e Bahia. Bragantino e Grêmio. Cuiabá e América. Palmeiras e Goiás. Vasco da Gama e Fluminense. Atlético Mineiro. E Botafogo. Beleza? Tamo junto. Até mais. Canal Rio18 aqui. O melhor time é o seu.